Considera ou não que há uma invasão neste momento à Ucrânia por parte da Ucrânia? Não, eu creio que houve uma operação militar que nós condenamos. Não há uma invasão? Pelo menos as imagens que temos é que de facto há um conflito, há uma guerra, isso é incontornável. Das imagens que viu, em mais de 50 dias de guerra, Jerónimo de Sousa não encontra evidências que a Rússia tem invadido a Ucrânia.